Pô, meu Deus, pegaram no flagra aqui, mano. Pô, meus gatos, está bom, mano? Estou aqui com mais vídeo de Shadow Fight Arena, rapaziada. Antes de começar o vídeo, mano, gostaria que vocês deixassem o like, mano. Quem aí for novo no canal, que eu estou ligado, tem gente aqui que assiste, não se inscreve, mano. O que está acontecendo, rapaziada? Antes de falar sobre o assunto do vídeo, né? Eu consegui remover o copyright das músicas lá, mano. Eu descobri de onde que vinha os meus copyrights que eu estava tomando direto, mano. Que tipo... Olha, eu pausei o vídeo aqui para voltar, mano. Não é que sacanagem, eu colocarei skin do passe no... Ah, não é do passe não, eu falei merda. Desculpa. O que estava dando copyright nos meus vídeos, mano, é que eu estava... É que o jogo, mano, tem as músicas, né? Vou até tirar a música aqui, aproveitar já, assim... Vai, sai daqui, no zero, mano. Que, pelo amor de Deus, o cara está ficando nervoso já. O que está acontecendo, mano? As músicas do Shadow Fight 3 estão nesse jogo também. E as músicas do Shadow Fight 3? Tem todas, 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 todas. Tem copyright, mano. Não sei porquê, irmão, mas todas tem, mano. E, rapaziada, o assunto do vídeo aqui, né, mano? Aí eu consegui entrar lá para o negócio... Nossa, desbloqueei o link, que gostoso. Meu sonho. Aí, mano, acontece. Consegui remover, entrei com o direito lá para remover, e boa. Então, rapaziada, vamos falar sobre o assunto do vídeo, mano. Qual que vai ser o assunto do vídeo? Vai ser como você treinar, mano. As suas habilidades e combos e tal, e ainda ter um lucrozinho, mano. O que seria o tal do lucrozinho, mano? Seria, além de você melhorar, né? Todo mundo quer, né? Você também, como é que fala? Você aprender a combar, aprender sobre as habilidades dos personagens e assim vai, mano. Primeira coisa, mano, o que a gente vai mexer aqui, rapaziada? Primeiro lugar, você tem que conhecer o personagem em si, mano. Todos os personagens vêm com a qualidade aqui. Qualidade, no caso, é a dificuldade do personagem para jogar. Seria difícil, normal e fácil. Difícil, se eu não me engano, só tem a Jet e o Imperador, se eu não me engano. São os mais difíceis do jogo para você controlar. Ou os na Midnight, se eu não me engano. Um dos dois. E assim vai. Mas também tem outros, mano, que são mais fáceis. Só que, o que se passa, mano? Primeira coisa, no treinamento, você tem que aprender que, tipo, o jogo, mano, não é só você ir para frente para dar ataque máximo toda hora, mano. Você tem que saber, cancela golpe. Cancela como? Tipo, ah, fiz isso aqui. Eu fintei um golpe. Aí eu vou lá, saio e volto. Por exemplo. Eu também posso, o quê? Cortar o golpe aqui, ó. No caso aqui, eu bati um aqui. Agora eu bato dois aqui. Porque o cara, geralmente, ele sempre vai tentar sair por cima. Ou vai tentar te agarrar e pegar por trás, no caso. Também você pode fazer o quê? Você aprender, além de cortar o combo, mano. Você beitar o cara, tá ligado? Sei lá, se eu... Geralmente, o cara vai o quê? Vai esperar, ficar esperando para rolar. Ah, rolou. Sei lá, ele rolou, por exemplo, para pegar você aqui. Para fazer a projeção. O que você faz? Você joga. Arrasteira uma simples. Aí você vai... O cara vai cair para trás, normalmente. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Fechou? Porque o bot é meio maluco, irmão. Mas vamos embora. Vem. Ó. Vem, vem. Aqui, ó. A habilidade do blindado insano. Ó. Ele vai. Agora é hora de a gente fazer um combo no máximo. Entendeu? Agora, pega por baixo. O cara vai fazer o clássico, já. Agora, mano. Quando o cara está próximo, a gente pode completar o combo. Agora, aqui, ó. Bate dois em cima, vou bater dois embaixo, agora. Agora ele vai vim seco. Ai. O negócio é chegando a pegar por baixo. Mas vamos embora. Aqui, ó. Pega aqui, ele vai vim assim. Ó. Sempre a mesma coisa, mano. O cara sempre vai tentar dar o mesmo golpe. Porque, olha o que acontece. O cara fica afobado para pegar você. Nesse meio tempo que o cara está louco para pegar você no meio do combo, mano. Você vai lá e dá um golpe diferente, mano. Você não tem que ficar sempre batendo na mesma coisa, mano. Se você fazer a mesma coisa, você vai ficar previsível demais. Entendeu? Então, tipo, não vale a pena, mano. Você ficar se matando à toa. Entendeu? E outra coisa, mano. Outra maneira de você evoluir, mano. As suas habilidades aqui no jogo, mano. Vou mostrar para vocês. Não vai dar tempo de colocar a partida inteira, mano. Acho que provavelmente não. Mas vamos embora. Vou tentar... Não sei se vai dar para puxar uma partida. Se der 20 segundos, eu vou mostrar para vocês a maneira melhor ainda, mano. Que além de você melhorar, mano. Treinar bastante. Você pode... É... Como é que fala? Evoluir o passe mais rápido, mano. Que seria... Só que é para ter um porém. Você vai ter que ganhar, mano. Se você perder, isso não adianta nada. Não compensa em nada. Aqui, vai dar 20 segundos. Não vai achar ninguém. Aqui, ó. Vai ser aqui, rapaziada. No... Como é que chama? Na ranqueada, mano. Contra o bot, mano. O bot, mano. É a versão... Personificada da perfeição, mano. Reflexo máximo, mano. Para você pegar o bot, mano. Você tem que ser muito inteligente ou camperar. Porque o bot, ele faz todos os tipos de jogo, mano. Ofensivo e defensivo perfeitamente, mano. Então, tipo... O bot não é pouca coisa, não, mano. Por exemplo, ele pode parecer meio bobão de vez em quando. Mas ele não é tanto assim, não. Porque ele sempre vai conseguir pegar primeiro. Negócio é camperar. O bot ainda ataca afobado, mano. Não tem essa. Ele sempre espera a hora certa de atacar. Aqui, ó. Ah, não deu tempo. Ai, ai, ai. E assim vai, mano. Porque... Aqui, ó. Agora deu tempo de pegar. Vai ver. Vai ver. Aí, agora fez. Então, o bot sempre vai ter o reflexo mais rápido do jogo, mano. Aqui, se você pegar a maneira que o bot joga, contra a player normal, você vai se dar mais bem ainda. Porque player normal, mano, geralmente ele vai esperar ou ele vai ficar afobado o suficiente pra querer te atacar, mano, toda hora. Porque, tipo, quando você tá sendo combado, você quer sair de qualquer jeito. E assim vai. Esse é o clássico do jogo, mano. São poucas pessoas que, tipo, tem, assim, essa visão de jogo, mano. Onde, tipo, você pega e para pra pensar, mano. Pô. Ai, meu Deus. Agora sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Bom. Ai, doeu. Carmo, cara. Nossa. Carmo, irmão. Você tá nervoso? Ai. Sai fora, mano. Você é meio retardado. Aqui, ó. Não acredito. Ah, partava o Carmo e não dá. Desce. Esse bot. Nossa, tomei o contra-ataque. Não podia ter dado ataque máximo. Agora, mosquinha. Pensar em que ele não deu tempo. O bot é louco, irmão. Meu Deus. Deixa aí parte. Ai. Agora sim, vai, mano. Tô com medo. Agora que é. Tem que trabalhar, rapaz. Tranquilo. Vambora. Tchau, rapaz. Tchau, rapaz. Não tem mais nada pra falar pra vocês, mano. Então eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Deixar a treta rolando aqui. E assim vai, mano. Rapaz, tamo junto. É nóis. O que a gente não domina, mano? Aqui, ó. Não. Tomei já. Então, rapaz. Tamo junto. É nóis. Beijo no coração. Falou. Tchau, tchau.